Oi, pessoal! Tá tudo bem? Hoje a gente vai provar bebidas misteriosas, que a gente tá de vento, a gente não sabe. Sim, a gente não tá vendo. Vamos lá pra primeira? Vamos! Tô com medo. A Maitê tá tomando? Primeiro a Maitê. Vamos lá, Maitê. Não fala, bebe um pouquinho e espera o Bê tomar. Bebeu? Ela tá bebendo. Bebeu? Tira o seu canudinho e passa pro Bê. Cadê a xícara? Segura o seu canudinho, Tete. Cadê? Pode tirar. Não, não tira a venda não. Não, só o canudinho. Vai, Bê. Tá dentro? Tá. Cadê o canudinho? Agora pode falar o que vocês acham que é. Coca-Cola. Café. Coca-Cola. Muito bem, Bê. É, cara. Vamos pro segundo, tá? Muito ardido. Não, tem muito gás. Pega o seu canudo, filho. Tá molhando a mesa, né? Tete, o próximo. Não tem problema. Vai, Tete. Não fala ainda o que é. Espero o Bê tomar. Passa pro Bê. Que delícia. Isso, Tete. Lamba o canudinho. Vai, Bê. Tá do seu lado a xícara. Nami, nami. Que delícia. Espera o Bê tomar. Tá. O que que é, Bê? Nescau? Não. É. Fala, Tete. Da noninho? Da noninho. Muito bem. É bem no canudinho. Bê, cuidado com a xícara que ela tá quase caindo. Só empurra ela um pouco pro lado aí. Agora, tá um a um, hein? Bê acertou um e a Maitê um. Próximo, Maitê. Aqui? É. Esse vocês nunca tomaram. Não fala. Passa pro Bê. Tá uma delícia. Aí do lado, Bê. Bê, empurra mais pra frente pra xícara não ter. Isso. Esse tá uma delícia. Sabe o que é? Eu sei. O que? É... É um outro de morango. De morango. De sol. Não. É o iopró de banana. É muito bom. É. Ah, eu vou beber mais um pouco. Agora o último, hein? Mais um último. Tá na sua mão, Maitê. Os dois já tomaram. Tá. Bê, cuidado que as xícaras estão na sua frente pra você não bater a mão. A minha? Pra você não bater a mão. As que você já tomou. É. 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 Vai. Tá do seu lado, Bê. Pode pegar. É. 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 Não gostou, Tietê? Não gostei. Pode tomar, Bê. Você vai gostar. Esse é o último? É o último. Leite funescal? É. Leite com toddy. Só que tá frio. E aí? Vamos finalizar? Ficou um a um? Vamos. Sim. Dois a um, né? Errei. Tchau, galera. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.